Qual o destino dos seus sonhos? Viajar é a fonte de inspiração para muitas pessoas. E nós, do Programa Por Aí, temos como objetivo trazer conteúdo exclusivo de viagens. Toda semana, um destino diferente com roteiros, hospedagens, gastronomia, paisagens e experiências incríveis para compartilhar com vocês aí do outro lado da telinha. Afinal, fazer a mala e sair por aí é com a gente mesmo. O que você prefere? Pé no chão, pé na areia ou pé na estrada? Fiquem ligados, conheça tudo sobre os melhores destinos nacionais e internacionais. E quem sabe, a gente se vê por aí!